O jogo do Palmeiras, o Verdão jogou ontem também e acabou perdendo, mas não tinha ganhado o jogo de ida, né? 3x0, a volta que foi fora de casa, o Verdão ontem perdeu em Fortaleza, 1x0 com o Vozão, mas está classificado para a próxima fase do Campeonato da Copa do Brasil, e agora vai aguardar o sorteio para saber com quem vai jogar, né? O Palmeiras está com uma vida fácil, essa derrota de ontem praticamente não significa nada para o time, né? Em campo, Palmeiras não dá tanto repercussão, mas fora de campo, as atitudes do Abel vêm sendo muito comentadas, né? Pela arrogância, pela forma como vem tratando os jornalistas e principalmente também as pessoas no entorno. E há aqueles que dizem que ele já está tentando arrumar um motivo para ir embora, né? Então, exatamente, tem gente falando isso mesmo, o Samuel, que ele está tentando queimar o filme dele para ver se ele começa a ficar mal visto aqui, para poder puxar o carrinho dele para a Europa. Tem coisa esperando ele por lá, não duvido não. Acho que ele não precisaria fazer isso não, cara. Acho que o Abel tem crédito pelo que já fez pelo Palmeiras no futebol brasileiro, para falar, moçada, chegou a minha vez de puxar o carro, tenho coisas maiores para realizar. Acho que tanto a diretoria do Palmeiras, quanto o elenco e os torcedores, apoiariam ele e ficariam felizes dele ter uma nova oportunidade com um time europeu. Eu acho que não teria problema nenhum. Pode sair pela porta das frentes, não precisa fazer isso, na minha opinião, se for o caso, né? Nos torcedores sempre foi uma persona não grata, né? É, exatamente, sempre.